Beleza galera, prosseguindo aqui então com o detonar do The Godfather. Vamos atender o telefone aqui. Bem, agora a gente vai conhecer a nossa safe house. Então vamos lá. Aqui pode ser considerada uma safe house também, aqui no QG dos Corleones, mas agora a gente vai ter nosso próprio lugar, vamos assim dizer. Só tomar cuidado aqui pra não sair batendo em tudo. Então tá. Opa, foi sem querer. Aí chegamos. Conversar com o tio aqui. Frank, o que estamos fazendo aqui? É o seu novo lugar. Aqui, a chave do castelo. Encontre. Um castelo? Esse lugar é um churro. O que você é, um decorador? Não é o Taj Mahal, é uma casa safe. Olha, você quer mexer os policiais? Você vem aqui. Você precisa de armas, armas, você vem aqui. Vamos, entra dentro. Aí, ó. Esse lugar vai ajudar bastante a gente. Aqui em cima tá o Michael Corleone, que no caso é o Dom da vez. Tem uma parada aqui. Aqui a gente pode esconder os policiais, é basicamente pra isso que serve. Reparem que aqui tem bastante coisa, tem armas. E os caras estão transportados pra cá. Aqui ó, as armas. Um bala de magno, um bala de tudo. Cadê? Aqui ó, cadê? Aqui ó, munição aqui de pistola. E conforme a gente for desbloqueando o arma, vai aparecer mais opções aqui. Vamos conversar aqui. Por que estamos conversando aqui? Estamos em algum tipo de perigo? Não. Eu queria te dar esse apartamento. Ele pergou-se a um homem que trabalha com meu pai. Luca Brasi. É um bom lugar para desaparecer. Nós somos Dons, Michael. Mães como nós não podem simplesmente desaparecer. Nós precisamos arrumar as coisas com Carmine. Fazer ele pagar por essas ataques sobre meus negócios. O pagamento pode levar à guerra. Mas... Eu não posso dizer que eu não concordo. Não. Você é certo. É hora de enviar eles um mensagem. E aí está terminado. Eu vou colocar um golpe em um dos carmines de carmines. Eles estão levando as ataques. E eu não acho que eles vão se desligar. Se eu não lhe lidar agora, eles vão só continuar atingindo. E pegar um dos seus soldados, isso também vai secairar a família de carmines de carmines. Permanentamente. Você está chamando as peças, Dominic. Você pode colocar um golpe em qualquer um. Quando você decide o tempo é certo. A família toma ordens de você. Então, agora vamos falar com o Frank de novo, que é aquele velhinho da Barba. E agora a gente vai pegar um cara oficial da família dos carmines. Que é daqueles caras lá que a gente vê quando a gente entra na família. E a gente vai ver agora que a gente precisa para matar eles. Bom. Vamos pegar eles todos. Vamos pegar eles todos agora. Quando temos o músculo. Vamos pegar eles, Frank. Um por um. Mas não sem a informação certa. Primeiro. Você precisa pegar um pouco de doura no seu target. Primeiro. Eu acho que não sei. Primeiro. Comenta com as pessoas certo. Faça eles um favor. Você vai ter as informações que precisamos. No tempo de jeito, Frank. Mas tem que ser permanente. Pense a mensagem. Na medida disso, você tem que repensar o cara para que as a galera tenha todos os avisos. Pensem com a inteligência da informação. Pensem-se. As vezes, você vai colocar um boite entre o seu olho, sabe? Isso vai te assustar a família. Não, 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 não. Então, basicamente agora, falou que a gente precisa matar um dos homens feitos, vamos assim dizer, da família dos Carmine. E para isso, a gente precisa matar eles com condições especiais. Reparem que spawnou outro carro para a gente aqui, que beleza. Então, a gente precisa matar eles com condições especiais, senão eles só vão para o hospital e depois eles voltam. Não importa se você dá um títidozo na cara deles. Se essa não for a condição para matar, eles acabam voltando de volta à vida. Matando ele do jeito certo, vamos assim dizer, ele nunca mais volta e a gente fica de boa. Parece que você vai precisar de ajuda. Sim, você acha que está deixando seus filhos fora do lixo por um pouco? Tem um cara que eu conheço que precisa aprender uma leitura. Como é isso? Fala mais aí. Diga-me o que está errado. Olha, meu antigo bóquio estava errado. Às vezes foi gastos de transação ou mudando a linha. Uma vez ele me disse que ele estava apenas tomando 500 dólares por minha ganha. Eu espero que ele não tenha medo de gastar com sua ajuda, porque eu quero pagar. Ok. Aqui, aqui a gente tem. Aperta a tabla para os detalhes. Tá, continuo. Aqui. Aqui, é só para a gente bater nela, mas não matar. Vai falar como matar um dos homens feitos do Scarmine. Como que corre mesmo? É shift, não é que corre? É shift que corre? Cadê? Como que corre nessa porra? Esqueci como é que corre. É, tá meio longe. Vamos ficar juntos. É, então tá. Tá meio longe, vou pegar esse carro aqui. É, precisa ver se é de quatro lugares. Vamos vazar daqui bem rapidão. Vale lembrar que o X9 lá, que é o cara que viu a gente roubando o carro, a gente pode fazer... Tem dois tipos de coisas que a gente pode fazer. A gente pode matar eles ou apagar. Aqui, ó esse cara aqui. É. Então tá, agora a gente tem que voltar. Aqui. Mais da visão do Dom. Aqui, família. Carmine e Rosato. Aqui. Esse aqui. A condição de kill dele tem que ser estrangular ele. Estrangular ele até ele morrer. É, ele tá lá perto do prédio e a gente vai matar ele. E eu esqueci como é que estrangula. Ó que beleza. Ah, que beleza. Esqueci como é que estrangula. Ah, isso não vai ser nada legal. Vamos aproveitar que tem essa tiazinha aqui. E tá com um carro de quatro lugares. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Estrangular ele. Como que estrangula, velho? Esqueci como é que faz. Nós sabemos algumas coisas sobre a família do Carmine. Isso tudo é na sua família. Ah, aperta o espaço. Vamos lá. Segura ele e aperta o espaço que ele vai acabar morrendo. Já era. Aí, ó. Franklin Creed Carmine Rosato Soldier está permanentemente morto. Se vocês matarem ele de qualquer outro jeito, ele vai acabar voltando, tá? Ele já era. É melhor você calar a boca aí, senão você morre também. Então tá. Vamos para... Vamos vazar daqui. Aqui, essa mulher aqui precisa de um favor. O que está te preocupando? Você precisa de algo? Se você não está com medo de botar as escravidas em alguém, então sim. Estou tendo problemas com esse cara. E eu gostaria que você pague algum sentido em ele. Interessado? Fala mais aí. Não tem problema, senhora. O que é o suco? Meu amigo só tem um novo par de binóculos. Ele está espiando em mim enquanto eu não me vestirei. Dê-lhe um pôr no ombro e deixe-lhe saber que o pepe não é só para as bebeiras. Quando o trabalho está feito, eu prometo de retornar o favor. Ok. Se eu não me engano, esse aqui é para ganhar dinheiro. É isso aí mesmo. A gente vai lá, bate nele. É, cadê? Por favor. É. Só vou bater nele e... Só. Vamos lá então bater. Vamos pegar o carro aqui que a gente já pegou mesmo. Vamos lá. Então, os caras que vão dar... Vão falar onde estão os caras e condições... Caralho! O carro parou do nada. Condições de como matar são as pessoas que precisam de favores e tem uma chave em cima. As outras só vão precisar de dinheiro. Mas dinheiro é uma coisa legal também no começo. Porque a gente está meio... Está meio fraco, assim, com essa parada do dinheiro e tal. E aí, os caras estão para cá. Ele está ali na frente. Aqui, ó. Você mesmo. Ficou olhando a mulher trocando de roupa? Para apanhar, mano. Você está querendo matar, mano? Eu não vou ganhar nada, não. Aí, tem que achar um telefone. Cadê o telefone? Não tem telefone aqui perto. Cadê o seu telefone? Ah, lá na frente um. Então, o telefone é importante para a gente saber o que a gente tem que fazer. Aí. Isso me lembra... Isso me lembra correr atrás dos as no Batman Arkham City. Puta cara chato, hein? Olá. É isso, Dominic? Sim. Quem é isso? Carmine Rosato. Carmine. Olha, eu me desculpe pelo ataque. A verdade é que eu sempre não posso controlar meus meninos. Você melhor aprender a estragar eles. Eu sei, eu sei. Olha, Dominic. Eu quero uma truça. Vamos falar de paz, ok? Ok. Falca. Não agora. Não no telefone. Me encontre no Taverno de Richie. Tá, tá falando para a gente encontrar o Carmine Rosato lá, não sei aonde. Então tá, vamos atrás deles. Vamos pegar um carro aqui. Vamos pegar o quê? Aqui tem uns caminhões muito loucos. E aqui é uma... É um lugar deles. É um lugar onde eles vêm de droga, essas coisas. Mas não vamos pegar agora não. Vamos para a missão. Uma hora a gente vai ter que acabar pegando todos esses lugares mesmo. Não é como o Carmine oferecer uma branca de olive. Algo não está certo. Não, eu acredito em ele. Ele é forte. Ele não tem onde ir. Mas a truça faz sentido. Vamos lá. Eles querem fazer um acordo de paz, mas... Parece que vai dar merda isso aí. Vamos só dar uma volta aqui. Oh, caçamba. Aff, velho. É muito ruim dirigir carro aqui, velho. Vamos vazar aqui bem de boa. Sem querer eu acabei matando a mulher. Tá saindo fumaça do carro. Todo mundo sabe o que significa. Vai dar merda logo esse carro aqui. Aqui chegamos na taverna. Reparem que é uma localização deles. Não tem como explodir porque a missão é aqui. É ali que explode, naqueles tubos. Ele chegou aqui. Dominic! Você era suposto estar aqui já. Eu não podia ajudar. A Gabi me deixou na perda. Bem, vá lá. Vamos conversar com os inimigos. O que é isso? É um Seno lucky, para a nossa truça. Richie, dê-nos um bebê. Eu não gosto da seno, Carmine. Eu aceito isso como um insulto. Desculpe, é o nosso jeito. Nós estamos muito feliz com a decisão. A sobre a peça. Você não vai desistir. Sim. Ei, onde os bebê? Você não pode fazer a truça sem a toast. Michael Cordeleon, cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Um copo, o que do diabo? Ei, Richie, você abriu ou abriu? Carmine, não! Não, não aqui! Reparem que deu merda. Vamos botar pra fuder aqui, porque o bagulho tá louco. Então tá. Eu tô usando uma metralhadora aqui mesmo. Não, uma metralhadora. Sobe a escada, velho. Você tá... Você tá lesado? Aí. Subindo aqui, eu acho que vai ter mais caro. Então, você mesmo? Se a gente mexer o mouse, a gente vai jogar ele. Não é isso que a gente quer. Vou tirar pelo menos mil desse cara aqui. Você sabe quem eu sou? Se você não quiser me ver de novo, você vai pagar. Estamos claros? Ok, eu vou pagar. Você só tem uma promessa de me deixar de alone. Bom mesmo. Agora a gente controla o lugar. Só pra eles deixarem de ser besta. Aí, recebemos a do dia agora. Quase 3 mil. Aí, a nossa próxima missão tá logo ali embaixo. Vem, galera. Vem de mim. Vamos pegar a taverna aqui. É. Não, não é isso que eu quero mexer. Cadê? É a taverna louca aqui. Taverna do Riven. Vamos mandar uns guardas pra lá. Pode ter 7 guardas. Vamos deixar uns 2 guardas só, porque... Não tô afim de perder muito dinheiro aqui. Então tá. Aqui tá a próxima missão, com esse cara aqui. Aí. Acha o caminho para fugir dos policiais. Vamos pegar a arma aqui, porque vai ter policial e a gente vai ter que matar eles mesmo. Cacete, mano. Eles quase me pegaram nessa. A gente pegou as snipers agora. O bom aqui dessa sniper é que ela mostra a mira, mesmo a gente montando no modo mira, propriamente dito. Põe a arma aqui. Aí, já recuperamos vida, já. A vida recupera conforme a gente... Conforme o tempo passa, mas não é tudo, não. É só um pouco. Vida. Não even think about it. He's coming. Tem mais alguma coisa? Dinheiro, dinheiro sempre bom Vou pegar a Magnum aqui Porque eu estou a fim de usar outra arma Esse cara está usando tudo Magnum Esse policial é rico Entra pela janela Escapamos dos policiais A gente saiu na safe house Só para vocês verem como é foda Vamos recarregar algumas coisas Cadê o telefone? Aqui, sai da frente Ok Eles pegaram o Frank Como vocês viram lá no bar É foda isso Isso aconteceu no filme também Só que sem a presença do nosso personagem Porque o nosso personagem é como se fosse Uma adição Um personagem a mais no filme Então tá, vamos entrar no carro aqui No nosso Não vamos precisar roubar nem nada Vamos lá pro Lá pra Pro QG, né Virando aqui Nossa, velho Quase matei esse daí Veio os caras jogando ali Aí, ó Só pra vocês verem o que acontece Quando a gente passa e pega o dinheiro dos caras que estão jogando Dá uma ligada Vamos passar por aqui Porque a gente já vai sair correndo Já Aí, já ganhamos 100 anos já Agora Corre Porque os caras estão lá Se a gente ficar parado lá Os caras vão vir e ataca a gente mesmo Os caras vão sair na porrada Então tá, vamos entrar Aqui no Aqui na casa E conversar com o Marco Corleone Sim, eu vou deixar um olho O que o diabo está acontecendo aqui? O Patanjali está morto É o Carmine A truça foi um set-up Você deveria ter visto isso vir, Dominic Por que o Carmine me atrapalha? Isso não faz sentido Não E nem essa truça Alguém deve estar pegando as caixas Deixa eu te dizer algo Eu não posso deixar ele sair com isso Não mais negociações Não mais truça Eu vou enlistar outro soldado E nós vamos à guerra Bom Recruita o melhor cara que você possa encontrar Você pode ganhar isso, Dominic E depois que você tenha tomado Todos os caras de Carmine Núyork vai ter a sua família E ninguém mais Eu sei, Michael Carmine ficou parado Ele morreu com o que ele é errado É hora que ele recebe o que ele merece Eliminar uma família rival Isso significa uma coisa A guerra Você nunca vai acontecer Até que você matou A família de Don E você nunca vai chegar a ele Até que você Você vai ter todos os seus negócios Mas apenas de atrapalhar Rackets e frontos Não vai te dar muito longe Em vez de planear uma estratégia Construir a sua família Uprar a sua família Uprar a sua irmã E guarda suas negócios Take over places That are weakly defended Or that have no made men Guarding them Bomb businesses To break up Your rival's crime rings And if a made man Is giving you problems Then maybe you should Return the favor When a family Has no businesses left They'll retreat To their compound That's where you wanna Make your move Compounds have many ways in So keep an eye out For places to use Your crew's specialties But be sure to bring A demolition expert The only way to guarantee That a family's finished Is to completely destroy Their compound Então Aí ele deu umas dicas De como a gente De como a gente pode Destruir os Carmines Literalmente A gente vai ter que pegar Todos os negócios deles E depois Finalmente Destruir o Destruir o Quartel general deles E isso vai fazer Com que a família Pertence a gente Ah, a gente pode Colocar uma bomba No carro Se a gente quiser Então Aqui é o Quartel general deles E aqui Estão os negócios Aqui tem uma Essas pessoas Essas pessoas Se eu não me engano São as que aceitam favores Essas plaquinhas amarelas Só tem três Só Então eu recomendava Que vocês façam todas Eles só tem mais dois lugares Tirando Tirando o Quartel general deles Que são as lojas De drogas Elas são bem guardadas Como vocês podem ver Mas nada demais Agora a gente precisa De outro soldado A gente pode recrutar Outro soldado Não esse Vamos 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 ir Para um dos lugares Aqui no Nesse lugar Como a gente viu antes Tem uns caras Perto Para a gente poder contratar Espero que tenha um médico Porque é esse que eu quero pegar agora Porque é casa Gente Vocês viram né Quase que eu morri Para o policial E se isso acontecer de novo Eu vou ter ele lá Para me ajudar Aqui Eu preciso de um bom soldado Alguém que pode Seja o seu próprio Você é você? Sim, sim Fala comigo O que você quer saber? O que você está curioso É só perguntar Eu não medo de ser Blont Você sabe o que eu estou dizendo? Deixe-me saber mais sobre você Deixar o raccoço É onde está Dominic Você deixou algum Doçado 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 Eu venho Doçado 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 É, então Esse é o médico E ele pode Nos ajudar Bastante Vamos ver o outro Cara aqui O cara Do cofre Também é uma boa Bom Perguntar qual é o passado Dele Ele Ele conversa com todo mundo Até com os mendigos na rua Então Que vocês podem pegar o que vocês quiserem Mas eu vou pegar o Safe Cracker Dessa vez Vai Esse cara é meio loucão Aí agora temos um Safe Cracker Ele vai ajudar a gente bastante Por quê? Vamos mostrar por quê Vem Segue eu aí Pô Aqui tem umas mulheres Que Atendem o público adulto Agora vamos Aqui Aperta Vamos pedir que ele abriu o cofre Aqui ó Tem dinheiro aqui Hum Mil dinheiro Mil dinheiros Isso é bom pra gente aumentar o nosso Tanto de dinheiro Aqui ó Vamos entrar na Na família Na visão do Dom Minha família É Agora a gente tem três caras Agora a gente tem o Dom Vamos tentar fazer um upgrade aqui A gente tem sete mil Bom Como Como vocês já devem me conhecer mais ou menos Pra fazer Que os upgrades que eu gosto de fazer É o de vida primeiro É de vida Vida hoje Vida amanhã Vida pra sempre Fazer o de vida Aí já era Foi só um só De armas A gente tem o quê? A gente tem a limpeza A básica A gente pode melhorar as armas também Eu acho Eu não lembro disso A gente pode mudar A aparência dele Durante o jogo E tá A gente já fez o upgrade de vida Que é o que eu gosto de fazer primeiro Por que velho? O upgrade de vida Você vai ficar vivo mais tempo Não precisa nem Precisa nem Uma explicação muito boa Pra fazer o upgrade de vida Então tá Eu tenho que passar por aqui Meio rápido Porque se Se pegar uma dessas Uma dessas mulheres aí É perigoso Meu vidro ficar marcado Proibido pra menores E aí O bagulho vai ficar tenso Então tá A gente já fez tudo Que a gente tinha que fazer Temos três caras agora Olha Essa mulher aqui Precisa de um favor Mas não Não agora É só favor por dinheiro E Esses favor por dinheiro Eu vou fazer Fora do vídeo Tá Ó Essa aqui precisa De um Esse tiozinho Precisa de um favor Aqui Vamos pegar o favor Aqui Já era Essas dois Esses dois precisam Nossa mano Cheio de favor Vamos conversar com essa aqui Eu vejo você Parece que você Talvez precisar de alguma ajuda Eu preciso remodelar Uma empresa Minha empresa Minha empresa Minha empresa Minha empresa Minha empresa Eu sou parcial Para os designers Que usam Baseball Bates Sua Como o seu estilo Não tem problema Diga-me o que está acontecendo Você nunca ouviu De um scam de insurda? Eu tenho inventório Eu não posso tirar Mas eu não posso Afinar Para baixar Minhas preços Vá para o meu lugar E faça algum dano E rompe o que você vê Sim Então Esse aqui A gente precisa O que a gente precisa fazer A gente precisa Sabotar o lugar Literalmente Que é tipo Aquele golpe do seguro Você vai lá Quebra tudo Daí é obrigado A pagar um seguro Tipo isso Sabe Agora vamos chegar Oita caramba Velho Eu odeio quando isso acontece O cara cai de joelho Mano Muito escroto Já era Agora temos a condição Olha velho Logo o capo Mano Esse cara aqui Executar ele com a pistola Para executar com a pistola Você atira nos joelhos Porque senão O cara vai acabar morrendo E quando ele estiver morrendo Você aperta executar Velho Simples Logo esse cara Velho O capo deles Mano Eu achando Que ia ter que pegar Soldado primeiro É É Vamos sair aqui E vamos ver O que é aquela plaquinha Lá Porque eu estou curioso Antes de terminar o vídeo Vamos ver o que é aquilo lá Ah Policial Vamos falar com ele Bom, vamos fazer isso Então fazer esses favores Vai ajudar a gente Como? Os policiais Os policiais vão meio que fazer Vista grossa Para a gente Quando a gente Fazer alguma cagada E todo mundo sabe Que isso é uma coisa boa Por quê? Porque assim A gente precisa descer Lá embaixo Não sei como Para cima Para baixo Tem uma setinha Apontando para baixo Isso quer dizer o quê? Que é para baixo? Aqui tem um cara Com favor também É aqui É aqui É aqui, mano Não sei se é aqui É, acho que é aqui Aqui está o policial É, estão atacando E Vamos ver É aqui Vamos quebrar tudo aqui Para ver se é aqui mesmo Não dá para quebrar isso Não dá para quebrar isso Então tá Vamos quebrar Para ver se é aqui Não tenho certeza Se é aqui Eu não tenho certeza Se é aqui É aqui Aí, já era Onde estão atacando Ah, estão atacando No prostíbulo Lá longe Vamos lá, então Ei, ai, ai Viu Eu querendo terminar Esse vídeo já Então, é só a gente Pegar o caminho Da roça Que é o caminho Da Não, é para cá Para onde que é, velho Esqueci Para onde que é É para cá Estão a pé Por que, mano? Vamos pegar essa Essa Kombi Então tá, bora lá Esses favores Para a polícia Eu não costumo fazer Por que? Por que? Por que que eu vou fazer isso? Então tá Por que que eu vou Querer fazer isso, mano? Então, é logo ali na frente Só que a gente Pegou o caminho errado A gente pegou O caminho que vem por baixo Ah, que raiva Ah, droga Eu queria Chegar logo Mas pelo jeito Vou ter que dar a volta Muito sinistra Ou não Eu vou sair batendo em tudo Nossa, velho Eu sou muito barbeiro, velho Que que é isso? O vídeo já tá bem longo, mano Mas vamos lá Matar alguns caras Antes de Antes de acabar E por que? Porque eu quero Eu vou lá matar todo mundo E se a gente tiver sorte Talvez a gente E aí, seus porra Já foi todo mundo Vocês são muito sem graça Bem Com isso A gente tá pronto Agora vamos O que que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar o jogo Vamos salvar o que? Vamos salvar o mais antigo Aê Então é isso Com o jogo salvo É isso, galera Nesse vídeo foi só Comenta se quiser Avala se quiser Falou E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.